O Vino é um alto aqui do sol, no meu atunos O Vino é um greeninho, chamar O Vino é um alto aqui do Crescerá de Deus O Vino é um alto aqui do Crescerá de Deus Glória, glória, aleluia O meu nome não direi, Jesus, jamais. Glória, glória, aleluia! Teu estrela, o que Jesus vai me chamar. O meu nome, Jesus, e na sua vida, de ser pra mim, o que? O meu nome, Jesus, que só você há. O meu nome, Jesus, e na sua vida, de ser pra mim, o que Jesus vai me chamar. Glória, glória, aleluia! O meu nome, Jesus, e na sua vida, Glória, glória, aleluia! Eu espero que Jesus vai me chamar. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Eu espero que Jesus vai me chamar. Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia!